Em 2013, 7 mil pessoas foram sorteadas no programa CNH Social. Agora é minha vez. Neste ano, mais 7 mil poderão fazer sua carteira de habilitação gratuitamente e ter mais chances de emprego. Já tô me vendo ganhando meu próprio dinheiro. Para concorrer às vagas da CNH Social, é preciso estar inscrito no Cadastro Único dos Programas Sociais e ter renda de no máximo 3 salários mínimos. Cursos, documento, tudo de graça. CNH Social, uma habilitação para o trabalho. Promover a igualdade faz a diferença. Cursos, documento, tudo de graça.